No programa de hoje vamos falar sobre a dengue. Em 2023, o Estado registrou um número recorde de casos e cerca de 100 pessoas morreram por causa da doença. Os cuidados devem ser reforçados nessa época em que o calor e a chuva tornam as condições mais favoráveis para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Vamos saber o que está sendo feito para combater o problema e como cada um de nós pode e deve ajudar. A partir de agora. E o nosso entrevistado hoje é o João Augusto Fuch, diretor da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. João, prazer te receber aqui na nossa saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite. Rafael, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante, especialmente nesse momento do ano. Com certeza. E pra começar, a gente está justamente numa época bem crítica aí pra dengue, né? Estamos em pleno verão. E por que que essa época é uma época mais propícia pra reprodução do mosquito Aedes aegypti? Explica pra gente. Eu acho que especialmente nesse momento do ano, a gente tem uma condição climática muito favorável. Então, o mosquito... A gente precisa lembrar primeiro que o mosquito está nas nossas cidades. E ele se reproduz em locais com água parada. Nesse momento, a gente tem uma chuva bastante significativa. Uma chuva que já vem desde o final do ano passado, especialmente aqui no estado, com uma condição climática, com uma temperatura bastante elevada. Ou seja, a condição climática acaba sendo muito favorável. A gente acaba tendo um aumento da presença do mosquito Aedes aegypti. E com isso, a gente acaba vendo um aumento na transmissão da dengue, da chikungunya e da zika, especialmente dengue, como a gente viu aqui nos últimos anos aqui no estado. Então, a condição climática desse momento é muito favorável, contribui pra reprodução do mosquito. E por isso a gente acaba vendo mais casos nesse momento do ano. É por isso que a gente tem que ficar ainda mais de olho, mais atentos e combater com mais força o mosquito. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os cuidados e tudo mais, sobre esse plano de vocês de combate ao mosquito. Vamos só relembrar, né? Como é que se dá a proliferação do Aedes aegypti? Claro, acho que, lembrando novamente, o mosquito Aedes aegypti é um mosquito que está nas nossas cidades. Um mosquito muito bem adaptado às características das nossas cidades. E ele se reproduz em locais com água parada. Ou seja, desde aqueles pequenos depósitos, a gente está falando aí de um pratinho de planta, de uma tampinha de garrafa, mas também de uma caixa d'água, uma calha, uma cisterna, um pneu, um brinquedo. Então, qualquer local que possa acumular água é um local onde o mosquito pode estar se reproduzindo. A fêmea do mosquito Aedes aegypti deposita os ovos nesses locais e dentro de sete dias a gente tem os novos mosquitos eclodindo desses ovos. Então, eles têm algumas fases, ovos, larvas, pulpas, até se tornarem mosquitos adultos. Então, a gente está falando de uma infinidade de possibilidades onde a fêmea do mosquito pode estar depositando os seus ovos e uma fêmea do mosquito pode colocar aí nas suas vidas, que é em torno de 30 dias, entre 400 a 600 ovos. É muita coisa. É muita coisa. Então, por isso que se a gente, se cada um não faz a sua parte, a gente acaba tendo uma reprodução muito rápida, uma grande quantidade de mosquitos no ambiente e com isso vem a possibilidade de transmissão das doenças. Em 2023, o Estado registrou aí um número recorde de casos de dengue. A gente vai dar uma olhadinha nos números, então, como é que fechou o ano passado com relação aos casos de dengue em Santa Catarina. Olha só. O ano de 2023 foi marcado como o pior cenário de dengue da história do Estado. No período de 1º de janeiro a 30 de dezembro de 2023, foram identificados 72.759 focos do mosquito Aedes aegypti em 239 municípios catarinenses. Foram 119.525 casos confirmados de dengue, um aumento de 42,80% em comparação ao mesmo período de 2022. No mapa, é possível ver o cenário das cidades naquele período. 154 municípios foram considerados infestados. A cidade mais afetada pela doença foi Joinville, com 44.477 casos confirmados. Na sequência, Florianópolis, com 21.008 casos. Palhoça registrou 11.782 casos confirmados. Neste ano, até 15 de janeiro, foram identificados 2.884 focos do mosquito em 146 municípios catarinenses. Comparado com o mesmo período do ano de 2023, há um aumento de 105,2% no número de casos prováveis. João, a gente viu aí então os números de 2023 com relação à dengue. O que explica esses altos índices, esse, na verdade, recorde de número de casos em Santa Catarina? Acho que é importante a gente olhar um pouquinho o histórico do estado, na característica da presença do Aedes aegypti e como isso vem contribuindo para a transmissão da doença. Então, se a gente olha para o estado nos últimos oito anos, a gente tem uma mudança importante. Cada vez mais a presença do mosquito Aedes aegypti. E isso é uma série de fatores. Acho que um deles, talvez o principal, que a gente está sendo cada vez mais impactado, são as mudanças climáticas. Então, se a gente olha para 2023, a gente não teve um inverno rigoroso. A gente teve um inverno muito ameno, com temperaturas elevadas. Então, a gente teve um ano todo com condições muito favoráveis para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Associado a essa mudança climática, os próprios hábitos da população, que não entendem o risco ainda, a gente mantém esses hábitos locais com água parada. Então, o mosquito vem tendo condições de reproduzir, vem se disseminando pelos municípios catarinenses. A gente tem cada vez mais municípios numa condição de infestação. Ou seja, aqueles municípios que têm uma presença maior do mosquito, uma presença que dá a condição de transmissão da doença. Então, você vem, ao longo dos anos, tendo esse aumento do mosquito Aedes aegypti, por uma série de fatores climáticos, ambientais, das próprias sociedades, pessoais. Cada vez a mais, com a presença desse mosquito, a gente cada vez mais tem um risco maior de ter transmissão. A gente sempre fala que a principal característica, o principal fator de risco para ter transmissão de dengue é ter a presença do mosquito Aedes aegypti. E isso vem acontecendo cada vez mais, por esses diversos fatores. Não é um fator único. Você está falando de vários fatores que contribuem para essa presença. E, claro, com isso, ao longo dos anos, cada vez mais municípios infestados, a gente começa a ter uma transmissão mais intensa, que aconteceu em 2022, mas em 2023 com número expressivo de casos. E mais de 100 mil casos, quase 120 mil casos da doença, enfim. Mas, basicamente, é isso. O principal fator de risco é ter a presença do mosquito Aedes aegypti. E isso se dá por vários fatores ambientais, da sociedade. A gente não tem essa percepção de risco ainda. Então, acho que aquele depósito com água lá não é um risco. Ou seja, ele está lá, não vai causar nenhum problema, mas, certamente, cada um deixando um depósito com água, a gente tem uma possibilidade muito grande para o mosquito se reproduzir. E isso acaba se refletindo nos números. Onde a situação é mais complicada em Santa Catarina? Quais as regiões onde a gente tem o maior número de casos, de mosquitos? Acho que isso é importante. Se a gente olha o mapa de Santa Catarina e pensa, primeiro, em mosquito, a gente vê que os municípios, o maior número de municípios infestados, eles estão na região oeste do estado. Uma infestação que foi uma das primeiras a começar no estado. Então, os primeiros municípios infestados são de 2014. E foi uma região que, pouco a pouco, foi se infestando, quase todos os municípios hoje infestados. E depois a gente começa a ter uma infestação de eixo de litoral. Então, se a gente olha o mapa do litoral do estado, você vê que, pouco a pouco, os maiores municípios foram se infestando, os menores também acabaram se infestando, até pelo trânsito de pessoas, de mercadorias. Enfim, acho que as barreiras territoriais não são estanques. Ou seja, você tem movimentação, as coisas acontecem. Então, a gente viu esse eixo de litoral se infestando também. Grande Florianópolis, região de Joinville, região de Itajaí, Blumenau, mais recentemente, aquela região vendo municípios infestados. E é justamente onde a gente vê as transmissões. Ou seja, é aquilo que a gente falou, se ter a presença do mosquito Aedes aegypti é o principal fator de risco para ter transmissão, porque é ele que vai fazer a transmissão da doença. E, efetivamente, a gente viu em 2022 uma transmissão mais intensa acontecendo no oeste, e em 2023 uma transmissão mais intensa acontecendo nesse eixo de litoral, especialmente com Grande Florianópolis e a região de Joinville. Então, quando a gente olha para o mapa do estado, essas são as regiões de risco, principalmente litoral, Vale de Itajaí, e região oeste, onde a gente tem a presença do mosquito. Não quer dizer que as outras regiões não tenham risco, mas são regiões onde o número de municípios infestados é maior, e, com isso, também a gente acabou vendo uma transmissão mais intensa acontecendo, especialmente em 2022 e 2023. Nós estamos iniciando o ano. Como é que está 2024 aí, o número de casos, de mortes? A gente já está vendo um ano com um número expressivo de notificações de casos. Então, os dados que a gente já tem consolidado ao longo desses primeiros dias de 2024 mostram que o número de notificações é maior do que o ano de 2023. Então, a gente vê com bastante preocupação e acho que já fica um alerta também, porque mostra que a transmissão já está acontecendo, até porque a condição climática está muito favorável, né? Então, tivemos chuvas intensas aí desde o final de 2023, o calor bastante intenso, então, tem dado condições de reprodução ao mosquito, e isso já começa a se refletir nos números. Infelizmente, já temos um óbito aí confirmado, né? Um óbito, primeiro óbito do estado em 2024, mas isso coloca o alerta que a gente já tem a circulação do vírus da dengue acontecendo no estado em 2024. Os números têm mostrado inicialmente que essa transmissão pode ser maior do que em 2023 e mais do que nunca é necessário fortalecer a prevenção. Ou seja, se cada um não fizer a sua parte, infelizmente a gente vai ver o mesmo cenário de 2023 se repetindo em 2024 no estado. Daqui a pouquinho a gente vai reforçar aí, né? E chamar a atenção das pessoas em casa para que elas realmente se conscientizem e colaborem com o trabalho, né? A Secretaria de Estado da Saúde lançou agora no início do ano um plano de combate à dengue, né? Um plano de enfrentamento. O que que contém esse plano? Eu acho que a gente vem aí de 2023 com muitas ações, né? Foi um ano desafiador, mas que também a Secretaria de Estado da Saúde colocou muitas ações em prática, né? Desde campanhas de comunicação, repasse de recursos financeiros, várias ações para fortalecer as ações, tanto de controle e combate ao mosquito da desigipte, mas também pensando também em toda a assistência dos pacientes, trabalhar com a questão dos sintomas, enfim. E esse plano de contingência que a gente lançou agora no início de 2024 é um plano que dá as diretrizes do que o estado vai precisar fazer quando a gente entrar numa situação de alerta ou de emergência. Então há uma... Foram definidos níveis de atuação, ou seja, a partir do momento que a gente sai da normalidade, quando a gente começa a ver um aumento do número de casos, a gente acende um nível de alerta dentro desse plano de contingência e aí a gente tem listado todas as ações que vão ser necessárias, desde da vigilância epidemiológica, mas também da assistência dos casos, da urgência e emergência, as ações de comunicação. Então é um plano que dá... Ele já está pronto com as ações que precisam ser feitas conforme a gente tem um aumento do número de casos acontecendo no estado. Isso facilita porque você não precisa pensar nas ações quando você já está tendo um aumento do número de casos. A gente já estabeleceu isso tudo ao longo do ano. Estão preparados para agir, seria isso? Exatamente. A gente trabalhou muito em 2023, a Secretaria, junto com o próprio Ministério da Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, enfim, trabalhou com vários parceiros nacionais e internacionais para que a gente conseguisse estruturar esse plano e já tivesse estabelecido as ações do que fazer a partir do momento que a gente tem um aumento do número de casos. É claro que uma ação conjunta com os municípios. O estado tem a sua responsabilidade, tem as suas competências e a gente também apoia os municípios que vão executar as principais atividades lá no território, enfim, desde a visita casa a casa com os agentes, o atendimento dos casos, enfim, tem uma ação conjunta que envolve estado e municípios. E, João, comparando com o ano passado, as medidas são as mesmas, as ações são as mesmas ou vocês têm mudado um pouquinho aí a estratégia de um ano para o outro? Muitas das ações são as mesmas, mas acho que também o que a gente vivenciou nos últimos dois anos nos trouxe bagagem e experiência, até para entender o que funcionou, o que a gente poderia melhorar. É claro que a gente sempre tem buscado isso, buscar novas estratégias para estar incorporando, novas ações para que a gente possa qualificar cada vez mais as atividades. Mas não dá para esquecer que a principal atividade é eliminar o foco dos mosquitados egípcios. Por mais que a gente tenha aí algumas possibilidades de incorporação, como a gente tem feito em 2023, por exemplo, trabalhar com estratificação de risco, que nada mais é do que mapear áreas com maior risco e direcionar os esforços para aquelas áreas. Mas mesmo direcionando os esforços para aquelas áreas, você está buscando eliminar os criadores do Mosquitados Egípcio. Então, a ação básica precisa continuar sendo fortalecida. E claro, ao mesmo tempo que a gente fortalece essa ação, busca trazer novas estratégias, novas tecnologias, enfim, para cada vez mais qualificar todas essas ações. Quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado aí no combate à dengue? Talvez o principal desafio seja esse de a gente, por ser uma doença nova para o Estado de Santa Catarina, talvez esse seja o primeiro desafio. Você está falando de dengue, que ela está consolidada no país desde a década de 80. A gente está falando das epidemias no país como um todo. Mas para nós, veja que passado quase 40 anos, o Estado está falando agora das primeiras epidemias. Então, é um desafio. Para nós, é uma doença nova. Então, a gente precisa trabalhar muito com os profissionais de saúde que não tiveram contato no seu dia a dia, enfim. Então, esse talvez seja o grande desafio, ou seja, é conseguir trabalhar com uma doença que a gente não estava acostumado no nosso dia a dia. Mas junto com isso, talvez um outro grande desafio é que as pessoas, até por essa novidade, parece que quando a gente fala de dengue, fala de Aedes aegypti, a gente está falando de uma doença que parece que foge do Estado. Está muito distante da gente. Sodeste, nordeste, norte do país. Então, ainda falta um pouco da percepção de risco para as pessoas. É aquilo que a gente tem falado. Ah, mas aquele pratinho sempre esteve ali, nunca teve problema, enfim. Mas agora o mosquito está aqui. Aquele pratinho que está ali que nunca teve problema pode ser um criador do mosquito Aedes aegypti. E com isso, eu posso estar contribuindo para estar contraindo a doença. Então, acho que a gente precisa entender isso. A gente hoje já não fala do mosquito vindo de fora do Estado. O mosquito está aqui dentro do Estado. E se cada um não entender esse risco e que fizer a sua parte, certamente a gente vai acabar cada ano falando dessa situação. E enxugando gelo, né? Sem a ajuda das pessoas, não tem como, né? É uma ação conjunta, né? Ou seja, é o poder público que tem a sua responsabilidade, mas o conjunto da sociedade, sejam as pessoas, sejam as empresas, enfim. Cada um fazendo a sua parte que dá um resultado justamente nessas ações de combate. João, a gente vai fazer uma pausa agora. A gente vai para um intervalo rapidinho e logo a gente volta então com muito mais informações para você. Vamos saber quais são os sinais da dengue, o que fazer, tratamento e muito mais. Até já. Estamos de volta com a Nossa Saúde e a gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com o João Augusto Fuch, diretor da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, falando sobre a dengue. João, quais são os principais sintomas dessa doença? Que sinais as pessoas devem ficar atentas? Quando a gente fala de dengue, a gente está falando de uma doença que é marcada por febre alta. As pessoas acabam desenvolvendo uma febre alta, é um dos primeiros sintomas que aparece. E a febre alta vem acompanhada de vários outros sintomas, mas a gente pode destacar alguns, como a dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores pelo corpo, pode aparecer manchas vermelhas pelo corpo. As pessoas relatam que ficam muito prostradas, enfim, acabam ficando bastante debilitadas. Então isso é uma característica da dengue, são sintomas que acabam se confundindo com os outros. Mas a orientação é que se a gente tiver febre com mais dois desses sintomas, as pessoas devem buscar um serviço de saúde. Isso é um indicativo de que pode ser dengue. A gente precisa lembrar que dengue pode evoluir para a gravidade, que a dengue pode levar ao óbito, como já vimos casos, vários casos acontecendo aqui no estado, especialmente em 2023, 2022 e 2023. Então a orientação é que na presença desses sintomas, as pessoas busquem um serviço de saúde para que os profissionais possam fazer todas as orientações corretas, enfim, todo o manejo clínico para que a pessoa não evolua para a gravidade. Não demore para procurar ajuda, né? Não, na presença dos primeiros sintomas, a orientação é já buscar um serviço de saúde. Pode ser a unidade básica de saúde, o serviço mais próximo da sua casa. É muito comum as pessoas buscarem os postos de saúde, enfim, pode ser esse local. Mas a orientação é isso. Teve sintomas, procurar um serviço de saúde para que os profissionais orientem. A gente está falando que dengue, a gente sabe, não é uma doença de grande complexidade de assistência. Então a principal medida é a hidratação. Então o profissional avaliando o caso vai fazer todas as recomendações para que as pessoas se hidratem muito, vigorosamente, porque isso faz toda a diferença no curso da doença. E essa já é uma orientação também para quem tem sintomas. Então tem sintomas, já inicia com hidratação em casa, tomar bastante água, busca o serviço de saúde que o profissional vai fazer todas as orientações. Se precisar vai solicitar exames de apoio para avaliar melhor o quadro da pessoa. Mas acho que o nosso grande objetivo também é evitar óbitos. E para as pessoas é importante isso. Então buscar o serviço de saúde pode fazer que ela não evolua para a gravidade e não morra por dengue. Que casos que evoluem para óbito? Qualquer pessoa que contrai a doença pode evoluir para um caso mais grave e vir a óbito. Mas o que a gente viu nos últimos dois anos aqui no Estado é que, principalmente idosos, os casos que têm comorbidade são as pessoas que mais morreram por dengue. Vimos casos em pessoas em adultos jovens, vimos casos em crianças, mas principalmente os idosos, até por já terem outros problemas de saúde, são aqueles que acabam desenvolvendo quadros mais graves e acabaram morrendo. Então, especialmente para os idosos, essa orientação é fundamental. Muita hidratação, buscar um serviço de saúde, porque é isso, a dengue pode acabar descompensando outras doenças que ele já tem, uma hipertensão arterial, uma diabetes, enfim, um problema cardíaco, e isso agravar o quadro. Então, é fundamental buscar o serviço de saúde. João, a partir do momento que a pessoa é picada pelo mosquito, em quanto tempo que a doença começa a se manifestar? Acho que essa é uma pergunta importante, porque não é a partir do momento que a fêmea do mosquito pica que as pessoas vão desenvolver os sintomas. A gente tem uma janela que a gente chama de período de incubação. Isso varia em torno de uma semana, pode chegar no máximo a 10 dias. Então, a fêmea vai picar a pessoa, se a fêmea do mosquito estiver infectada, vai transmitir o vírus. Então, em torno de uma semana, as pessoas começam a desenvolver sintomas. Então, não é imediato, não é picou, eu já vou ter sintomas. Você pode ter uma janela que pode levar em torno de uma semana. E lembrando que uma pessoa não passa dengue para outra. Fundamental. Quando a gente fala de dengue, a gente está falando de uma doença transmitida pelo vetor, pelo mosquito Aedes aegypti. Então, a única forma de transmissão é pela picada do mosquito Aedes aegypti. Uma pessoa doente não vai transmitir a doença para a outra. É diferente das outras doenças respiratórias, por exemplo, que a gente sabe que tem esse contato pessoa a pessoa, mas dengue é o mosquito. Então, a gente tem o mosquito envolvido na transmissão da doença. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti transmite que outras doenças? Acho que nos últimos anos o mosquito vem transmitindo outras doenças. A gente viu a chikungunya, especialmente duas doenças, chikungunya e zika vírus. A chikungunya, desde 2014, que foi introduzida nas Américas, na sequência vem o zika vírus, causando um grande impacto. Se a gente resgatar, em 2016, a gente viu aqueles casos no Nordeste, especialmente, de microcefalia, da síndrome congênita associada ao zika vírus. Mas é isso. Quando a gente fala hoje do Aedes aegypti, apesar da dengue estar mais no nosso dia a dia aqui no estado de Santa Catarina, mas ele está lá de transmitir, além da dengue, a chikungunya e o zika vírus. Então, a gente está falando que o mosquito pode transmitir até três doenças. E claro que cada uma com a sua gravidade, com o seu impacto, enfim. Então, é fundamental redobrar os cuidados. Porque se a gente elimina os criadores do mosquito, a gente evita a transmissão de três doenças. João, ainda falando sobre a doença, né? Quanto tempo, mais ou menos, duram os sintomas? E o tratamento, você falou da questão da hidratação. Também é administrado algum medicamento? Quando a gente fala dessas... A gente pode falar das três doenças, mas até um pouco mais de dengue. Mas é uma doença que dura em torno de umas semanas. As pessoas vão ter resolução dos sintomas. A maior parte das pessoas. É claro que você tem aquelas pessoas que vão ter sintomas de alerta, vão ter outros sintomas, podem evoluir para a gravidade e vão ficar com um tempo maior de sintomas. Inclusive, eu tenho em alguns momentos nesse tanto de internação. Para a dengue, especificamente, e até mesmo para a chikungunya e para a zika, a gente não tem nenhum medicamento específico. Então, você não toma um antiviral, por exemplo, que vai combater o vírus. Então, é muito mais um tratamento sintomático. Então, a hidratação é a principal medida. A hidratação acaba salvando vidas. Acho que a gente pode usar essa palavra. Deve destacar isso, porque realmente é uma doença que vai fazer a pessoa ter uma perda de líquidos. Enfim, então, a partir do momento que você tem a hidratação, você tem a reposição e evita essa evolução para a gravidade. E vai ter o tratamento sintomático. Então, a gente vai usar medicamentos para aliviar a febre, para aliviar enjôos, se as pessoas tiverem, mas não tem um medicamento específico. É muito mais um tratamento sintomático, usando medicamentos para esses sintomas que podem aparecer, usando a hidratação, fazendo um monitoramento clínico dessas pessoas. Algumas pessoas, você precisa fazer alguns exames com um hemograma para avaliar realmente como tem sido a evolução da doença. Mas é isso, acho que vale a pena destacar. Hidratação é a principal medida. E a gente está falando de uma hidratação vigorosa. Então, uma pessoa, por exemplo, com 60, 70 quilos, a orientação é de mais de 3 litros de líquido por dia. Por isso que a gente diz que é tão importante buscar o serviço de saúde, porque não é uma hidratação de um copo de água por dia. É uma hidratação intensa. Então, o profissional vai conseguir ver o peso da pessoa, vai ver em que grupo de risco essa pessoa se encaixa, enfim, para fazer toda a orientação correta e para que a pessoa possa, seguindo essas medidas, evitar realmente essa evolução para a gravidade. Você já citou alguns cuidados que a gente deve ter no dia a dia para combater o mosquito. E eu queria que você reforçasse, porque eu acho que vale a pena a gente estar sempre relembrando as pessoas que estão nos assistindo, que cuidados que elas devem ter no dia a dia para ajudar a Secretaria da Saúde nesse combate ao mosquito Aedes aegypti. Acho que a gente, apesar das novas medidas que a gente falou que vem adotando, com novas tecnologias, mas a medida mais básica, a principal, é a eliminação dos criadores do mosquito Aedes aegypti. Então, essa é a principal medida que as pessoas precisam fortalecer no seu dia a dia. E é isso, eliminar locais com água parada. Mosquitos se reproduzem em locais com água parada. Então, não é no córrego que tem água corrente, enfim, não é característica deste mosquito, do Aedes aegypti. Ele vai procurar aquelas locais com água parada, desde os menores até maiores. Claro que depósitos maiores dão uma possibilidade de você ter muito mais mosquito naqueles locais. Por isso que a gente sempre reforça da caixa d'água, da cisterna, enfim, porque são grandes depósitos que você pode ter muitas larvas do mosquito Aedes aegypti ali dentro. Mas os depósitos menores também são utilizados para a reprodução do mosquito. Então, a orientação para as pessoas é buscar eliminar aqueles locais que a gente pode eliminar. Então, aquela tampinha de garrafa, aquele lixo, descartar corretamente o que pode ser eliminado, adequar aquilo que a gente não pode eliminar. Talvez o pratinho de planta dá para tirar, mas se não dá para tirar, é colocar areia até a borda, evitar que ele acumule água. Caixa d'água, por exemplo, você não vai eliminar a caixa d'água. A gente sabe que é uma necessidade, né? Inclusive, nos últimos tempos, com esses calores intensos, a gente acaba tendo a caixa d'água para ter essa possibilidade de armazenar água, mas ela tem que estar vedada. Se ela for uma caixa que está aberta, se está com a tampa quebrada, ela é uma possibilidade de criador para o mosquito Aedes aegypti. A calha, ela precisa estar limpa, ela precisa ter um caimento adequado, enfim. Então é isso, a gente é estabelecer essas medidas no nosso dia a dia e veja, quando a gente fala de alguma caixa d'água, se ela está vedada corretamente, ela não é um problema. A gente não precisa estar lá verificando ela toda semana. Mas aqueles depósitos, pratinho de planta, eu não vou eliminar, vou ter areia, mas eu tenho que ter um monitoramento, porque se ele tiver água em algum momento, o mosquito pode utilizar para se reproduzir. E lembrando que o ciclo do mosquito é muito rápido. Então, o mosquito que de ovo até mosquito adulto, se reproduz em sete dias. Então, em uma semana, você tem novos mosquitos vindo para o ambiente. Então, é fortalecer essas ações. Se cada um fizer a sua parte, entender que essa pequena ação, mas tão importante, se cada um estiver realizando o seu dia a dia e tornar isso um hábito, certamente a gente reduz o risco de ficar vendo epidemias recorrentes aqui em Santa Catarina. Mas no dia a dia, no trabalho de vocês, o que vocês têm percebido? Falta ainda muita consciência das pessoas com relação a esses cuidados básicos? Infelizmente, né? Se a gente vê, inclusive a gente vai em áreas com transmissão, naqueles locais vendo casos da doença, nas casas de pessoas doentes, você muitas vezes vê criadores do mosquito Aedes aegypti. Então, ainda acho que a gente tem que entender que aquele depósito é favorável à reprodução do mosquito, que é muito pequeno, mas que pode causar um grande impacto, né? Uma doença que pode debilitar bastante as pessoas. Então, acho que a gente tem que ter essa percepção de risco, entender que é isso. Se cada um não fizer a sua parte, certamente a gente contribui para manter esse cenário de transmissão. E se aí, ao lado da minha casa, do local onde eu trabalho, eu encontro um terreno abandonado, com possíveis criadouros, eu posso denunciar? Isso, aí tem que buscar a Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem as equipes dos municípios que estão no dia a dia visitando os imóveis, fazendo as atividades de controle do vetor, aplicando inseticida, quando necessário, para fazer o controle desse mosquito. Então, por um momento que eu identifico um local que eu não tenho acesso, que não é meu, é um terreno do lado, imóvel abandonado, é importante levar isso para a Secretaria Municipal de Saúde. Muitas secretarias já disponibilizam canais de contato, telefone, WhatsApp, próprio site, às vezes, do município. Então, buscar esse canal para estar colocando essa situação para que os agentes possam fazer as ações, as medidas adequadas, inclusive, nesses imóveis. Porque, certamente, se a gente deixa imóveis para trás, ou deixa condições para trás, aqueles locais acabam contribuindo para que a gente tenha a presença do mosquito ainda. João, o Brasil foi o primeiro país a incorporar a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. Como é que está? Santa Catarina já recebeu algum imunizante? Não, estamos ansiosos para receber. Acho que o Ministério já anunciou essa incorporação da vacina no calendário de vacinação. Então, agora, eles estão no processo de discutir quais serão os grupos vacinados, alguns critérios de prioridade, porque, como o próprio Ministério anunciou, você tem um número restrito de doses da vacina. Então, não vamos conseguir proteger toda a população. Mas, certamente, acho que nós temos aí um histórico muito bom de vacinação. Acho que o Estado sempre foi referência de vacinação. A partir do momento que essas doses chegarem no Estado, a gente está preparado para fazer distribuição, para estar discutindo com os municípios a implementação dessa estratégia. Acho que a gente vê com bons olhos mais uma possibilidade, realmente, de auxiliar no controle da doença. Mas, lembrando também isso, é uma vacina que vem muito mais para proteger as pessoas contra os casos graves da doença do que, propriamente, eliminar a transmissão. Então, mesmo com a incorporação da vacina, essa ação que a gente tanto falou de eliminar os locais com água parada continua sendo importante. São ações conjuntas. Ou seja, a gente traz novas tecnologias para as ações de controle do Mosquitades Egipte, como é a questão da vacina, mas você tem outras possibilidades sendo incorporadas. Mas, se cada um não continuar fazendo essa ação básica no dia a dia, certamente a gente não vai ter o resultado esperado. Então, cada um vai precisar continuar fazendo a sua parte, mesmo tendo a vacina no calendário de vacinação. Todo dia e para sempre. Exatamente. Não acaba nunca isso. O nosso tempo, infelizmente, vai encerrando. Eu gostaria que você, então, deixasse aí as suas considerações finais, uma mensagem para os nossos telespectadores. O que você gostaria de dizer? Acho que é lembrar para as pessoas que a gente está no início de 2024 já com um número de casos importante. A gente já está vendo um aumento da transmissão de dengue no Estado. E acho que é reforçar que cada um precisa fazer a sua parte. Ou seja, é eliminar os criadores do mosquito a melhor estratégia de prevenção, mas também lembrar dos sintomas da doença. Ou seja, na presença dos sintomas, é fundamental buscar um serviço de saúde, porque isso pode fazer toda a diferença na evolução do quadro da dengue. Então, lembrando, eliminar os criadores, essa continua sendo a melhor estratégia de prevenção para a gente enfrentar essa doença aqui no Estado de Santa Catarina. João Augusto, é um prazer enorme de entrevistar. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, por trazer tantos esclarecimentos para o nosso público. Muito obrigada. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência e ficam aí os alertas para que cada um de nós façamos a nossa parte nesse grande trabalho, nessa força-tarefa de combate. A dengue se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri